Lique Gás, boa tarde. Tá bom, Jovem? A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A sessão da Câmara de Vereadores, que será realizada nesta segunda-feira, 10 de setembro, tem na pauta o Projeto de Lei nº 035, de 2018, e autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente no valor de R$ 43.652,50 para cobrir as despesas relativas à contratação de auxiliares pedagógicos por tempo determinado de 10 dias. Projeto de Lei nº 036, de 2018, e autoria do Poder Executivo, que autoriza a contratação emergencial para suprir necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e da outras providências. Piso de Informação nº 039, de 2018, e autoria do vereador Leonardo Petri, referente à contratação de serviços de escavadeira hidráulica. Qual o prazo de contratação? Qual o valor pago pelos serviços? Quais os serviços executados? Critérios para a contratação e não aquisição do equipamento e motivos para a contratação? A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18h, no Plenário Armando Gross, da Câmara Municipal. Participe de debates e assuntos do município.